A semana começa verde, com o Palmeiras comemorando o bicampeonato da Libertadores, bicampeonato consecutivo, tricampeonato no total, três títulos da América. O Palmeiras se torna, assim, indiscutivelmente, o maior time brasileiro na história da Libertadores, porque iguala o número de títulos de São Paulo, Santos e Grêmio, mas tem mais finais, mais participações, mais jogos, mais vitórias, mais gols marcados, tudo mais. Então o Palmeiras passa a ser o maior time brasileiro na Libertadores, e o palmeirense, claro, se orgulha bastante disso. Mas também nesta segunda-feira tivemos o sorteio do Mundial de Clubes, E aí é o grande calcanhar de Aquiles, porque as torcidas rivais adoram falar que o Palmeiras não tem Mundial. Muito bem, o Palmeiras deve estrear no dia 8 de fevereiro, contra o vencedor do Al-Hali, de Egito, contra o Monterrey, do México. É um confronto que já se desenha difícil para o Palmeiras, porque, afinal de contas, o Al-Hali eliminou o Palmeiras, ou melhor, venceu o Palmeiras nos pênaltis, é verdade, na disputa pelo terceiro lugar, no último Mundial de Clubes. O mesmo time, esse time egípcio, jogou contra o Palmeiras e ganhou nos pênaltis. E o Monterrey vem do forte futebol mexicano, onde temos equipes ricas, equipes caras. E o Palmeiras, por exemplo, foi eliminado na semifinal do último Mundial pelo Tigres do México. Então, já se desenha um confronto difícil para o Palmeiras. Mas, a boa notícia é que o Verdão terá tempo de se preparar desta vez. Não será como da outra vez, quando o time saiu aqui do Brasil, praticamente ainda de ressaca, e viajou para o outro lado do mundo para jogar o Mundial de Clubes. Oito dias só depois da conquista da Libertadores, o Palmeiras já estava em campo em Doha, no Catar. Ficou praticamente impossível competir fisicamente naquele Mundial. Agora, o Palmeiras vai conseguir, pelo menos, se preparar melhor. Repito, para tentar disputar este que é o grande calcaiar de Aquiles, da história do clube, principalmente, no que diz respeito, a atiração de sarro das torcidas rivais. Mas, na Libertadores, agora quem tira sarro é o torcedor do Palmeiras.